Boa tarde, senhor presidente, o Guadoura, o secretário, o primeiro secretário, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste, tem umas fotos para passar, Paulo Landim, próxima foto aí, a indicação, lá no, volta a foto para mim, volta, volta mais uma, mais uma, professor Elisa Artioli, Jardim Itália, pode passar a foto, por favor, me ligaram, a semana passada, retrasada, pode ser a foto já, o recado precisa ser feito, a próxima, a próxima foi feita, a próxima, acho que tem mais uma, tem mais uma, acho que é a última, isso, muito obrigado, é uma demanda, o pessoal pede, quando é atendida, temos que falar que realmente a prefeitura atendeu, não é, na verdade, e a próxima aí, em frente ao Senai, aquela praça grande em frente ao Senai, em frente ao estudo de química também, estava, estava até com fita zebrada, Paulo Landim, estava com fita zebrada, próxima foto, então foi feito de roçada lá, enfim, melhorou, foi atendida também essa indicação, que estava pendente também, acho que tem mais uma, agora a próxima, essa aí na Avenida Francisco Vaz Filho, esquina Coabílio da Silva Guerra, também, é uma praça, o Pão de Ombro estava tomado de mato, enfim, essa é a próxima foto, a próxima, aí foi feito, serviria, Avenida Francisco Vaz Filho, esquina Coabílio da Silva Guerra, foi atendido também, próxima foto, o Boi, presidente, ex-presidente, Aloysio Boi, 18 postes inservíveis na Avenida Francisco Vaz Filho, 18, eu contei do primeiro semáforo até na penitenciária, nem para, da onde está sentando naqueles postes? É inservível, tem que estar feia a paisagem, tem que tirar esse spoiler aí, gente, olha, tem lugar que tem três juntos, quatro, eu contei o último, contei, olha lá, três aí, no balão da penitenciária, três postes, sem um fio, sem necessidade de estar, enfim, tem mais, tem outro, ai, perto do Pinheirinho também, tem quatro ali, são 18 postes sem finalidade nenhuma, presidente, nenhuma, Paulo Andinho, nenhuma, presidente, nenhuma, e está lá, na esquina Camato Grosso, esquina, todo semáforo, mas todo semáforo tem, viu, presidente, Luiz, todo semáforo tem dois postes, três postes, horrível, fica tão feia a paisagem na Vaz Filho, e está tão bonito, os coqueiros estão formando, o plantio está sendo formado, precisa retirar, remover, urgente, amanhã estarei fazendo a indicação, encaminhando aí para o executivo, para que tome as devidas providências, que seja feita a remoção desses postes, horrível, horrível, sem contar três, naquele balão esquina da Vaz Filho e Colameda, balão naquela praça, tem mais três postes ali também, sem utilidade nenhuma, 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 nenhuma. E me parece que agora também, sobre os fios que tinha inservíveis aí, unutilizados, parece que melhorou, acho que a paisagem deu uma melhorada. Muito obrigado, Mari, muito obrigado. Gente, sobre o projeto lá do piso, da enfermagem, gente, nós precisamos realmente que esse projeto, eu falei com a secretária da Saúde no início da semana passada, talvez entraria hoje ou na próxima sessão. Eu só acho, no meu modo de ver, que esse projeto tem que ser distinto com o descido da data base, tem que ser um projeto separado, não tem que ser único, tem que ser separado esse projeto. Vai ser destinado para Araquara R$ 7.390.118,61. Isso dividido em nove parcelas. Então, vai chegar. O importante dizer também, hospitais que têm 60% acima de atendimentos, os mesmos não sendo concursados, os enfermeiros técnicos de enfermagem também têm direito. Têm direito também. Se tiver atendimento sujo, 60% acima, vai nivelar. A única coisa que eu acho, quando começa a contar a parcela de recebimento dos servidores da enfermagem, técnico de enfermagem, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, dá oito meses. E dezembro está embutido também o 13º também, em dezembro. Mas, na minha forma de pensar, de raciocinar, tem que ser projeto distinto do aumento dos servidores. Tem que ser projeto distinto, separado, para que possamos votar com mais tranquilidade, porque é complicado, fica um amarradilho. E é um porcentagem para os servidores, se você não vota no porcentagem, se você não vota na enfermagem, é complicado. Então, a solicitação que faço, que nós fazemos, alguns vereadores também, pensam dessa forma também, que os projetos sejam individualizados, projetos totalmente distintos um do outro. Muito obrigado, boa noite a todos.